E aí moçada, beleza? Aqui é o Engenheiro Bruno da H3N Desenvolvimentos do canal Curso CNC do YouTube. Então hoje nós vamos dar continuidade na nossa segunda parte da videoaula, como usinar aliança com a sua CNC H3N com o quarto eixo mais focado para o Rives. Para quem ainda não tem sua CNC H3N é só entrar aí no nosso site www.h3n.com.br, ele vai cair aqui na nossa lista do Mercado Livre. Aqui nós temos uma infinidade de máquinas, mais de 81 modelos de equipamentos e hoje nós vamos dar continuidade e trabalhar com este equipamento aqui, que é a CNC com o quarto eixo para o Rives. Então você pode fazer desde alianças, pingentes e outros trabalhos. Bom, para quem não viu a primeira parte da videoaula, eu recomendo que procure aqui, vai estar na descrição. É a primeira parte da videoaula, como fazer a configuração, aqui vai ter todos os parâmetros de configuração, qual freza nós vamos utilizar, explicando qual freza nós vamos utilizar para qual tipo de trabalho. Aqui tem como é que faz para colocar o vetor e outras coisas. E agora eu vou continuar a videoaula já partindo da tela do BCNC, que é o software de execução do equipamento. Então, de agora para frente, é mais parte de execução do que a parte de programação, que foi a primeira videoaula. Valeu? Então, vamos dar continuidade. Bom, então nós vamos vir aqui agora, abrimos o BCNC. Aqui provavelmente o seu BCNC vai estar desconectado, ele vai estar assim, nessa tela Not Connected. É só você clicar aqui em Abrir, já com a máquina conectada no seu sistema. Se ele aparecer qualquer tipo de erro inicial, é só clicar aqui em Destravar, que ele tem que aparecer esse Idol. Se ele estiver aparecendo em Connected aqui, também tem que apertar Destravar, para ele poder aparecer esse Idol. Ok. Aqui então nós vamos clicar aqui em Abrir. Eu vou abrir diretamente onde que está, né? Você navega até a pasta do seu arquivo e vou clicar aqui em OK. Nessa parte aqui é o seguinte. Nós temos que vir aqui agora. Aqui dá para ver que ele não fez o carregamento de todo o desenho que eu estou pegando, tá? Primeiro eu tenho que zerar aqui os três eixos, para ele poder saber onde que eu estou mexendo. Vou dar um zoom aqui. E muitas vezes se o seu desenho for muito complexo, ele vai acabar não carregando o arquivo por inteiro. Mas não é que ele não está carregando para o programa executar, ele não está carregando para a gente visualizar. Por exemplo, aqui ele não carregou tudo, tá vendo? Mas o porquê que ele não está fazendo esse carregamento aqui? Porque nós selecionamos aqui para ele poder sair em cinco segundos, tá? Tudo que ele conseguiu carregar em cinco segundos, ele está carregado. O que ele não conseguiu carregar, ele pula. Ok? Então, para a gente poder ver o desenho como um todo, tá? Deixa eu só posicionar ele melhor aqui. Eu vou clicar aqui de novo e vou clicar aqui em NF, de infinito. E vou deixar ele carregar tudo, para a gente conseguir ver o que ele está fazendo. Então, é isso aqui que ele vai executar na nossa CNC, tá? Até aqui, então, nós já carregamos o programa, já estamos quase prontos para poder trabalhar. E agora a gente vai ter que fazer alguns ajustes na máquina, tá? Na sua CNC H3N, você vai precisar utilizar agora o chamado cabo probe. O que é esse cabo probe? O cabo probe nada mais é do que essa garrinha jacaré que nós enviamos, tá? Dá para ver aqui na câmera, nós enviamos a garrinha jacaré, onde você vai conectar na frente da sua máquina, tá? Na frente da sua CNC H3N. Então, você tem esse conector aqui e na frente da máquina, você vai ter um plugue para você poder conectar ele. Então, nós vamos conectar na frente da máquina. A garrinha jacaré aqui, você vai conectar aqui na fresa, tá? Você tem que tomar cuidado para não deixá-la tocar nessa parte metálica, ok? E a outra parte dela, você tem que colocar ela de forma que você consiga... Deixa eu só tirar essa capa aqui. Aqui, vou colocar essa aqui desse lado. De forma que você consiga fechar contato com essa parte do motor, ok? Nas novas CNC H3N, nós estamos mandando já isso aqui conectado direto no motor, tá? Na minha aqui, eu vou conectá-la aqui na parte de trás, que eu sei que ela dá contato aqui nessa parte de trás, tá? E já vou deixá-la em contato. Então, uma parte está na fresa e a outra parte está na aliança, que no caso está conectado direto no motor, que também é conectado à aliança. Bom, o posicionamento inicial. Então, nós vamos posicionar isso aqui o mais para trás possível, que seria o mais encostado para cá possível, e deixar sempre a sua fresa aqui no meio da aliança aqui. Então, está o mais para trás e no centro dessa aqui. Depois que você fez isso, você altera para o quarto eixo, tá? Você altera o cabo lá atrás e deixa para o quarto eixo. Quando você deixar aqui para o quarto eixo, você vai ver que esse eixo aqui já está rodando. Se a gente vir aqui, selecionar a parte de fazer a modificação, tá vendo? Nós conseguimos mexer o quarto eixo já. E a aliança agora não mexe esse eixo nesse sentido. Quem mexe é o eixo rotativo. E vamos dar continuidade aqui então. Vou zerar aqui todo mundo. E primeiro de tudo, nós vamos ter que configurar a máquina para poder executar sabendo o tamanho dessa aliança. Voltando à tabela então que nós tínhamos na aula passada, nós pegamos que o valor do steps por milímetro é esse aqui, 88,68865. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado aqui. Vou selecionar aqui para a gente conseguir fazer a cópia. Então, eu vou clicar aqui em ferramentas. Vou clicar aqui em controlador. Se o seu já estiver selecionado, é só você clicar aqui de volta em configurações e controlador de novo. Ele precisa carregar todos esses parâmetros aqui com esse valor em 255. Se isso aqui não tiver 255, você clica. Pode fazer até umas três vezes isso aqui para ele poder carregar. Algumas vezes o programa dá um bug e não carrega. Esse valor aqui é o valor desse passos no eixo Y do equipamento. Então, nós vamos colocar aqui esse mesmo valor que está aqui, 88,68865. Se você quiser copiar a tabela inteira aqui, a parte inteira, você pode. Ok? E vou bater Enter. Então, somente confirmando, 88,688,65946. Beleza. Clico aqui na parte branca e vou clicar uma única vez aqui na parte de controle. Vou esperar ele carregar. Ele deu 100% embaixo. Cliquei de novo na parte branca e vou clicar novamente na parte de controle somente para poder confirmar. E ele fez a gravação com certeza. O que é isso que a gente acabou de fazer? A gente acabou de falar para ele quantos passos por milímetro para ele poder fazer essa rotação. Para ele poder rotacionar. Então, se a gente agora pedir para ele fazer esse 72,16 aqui, milímetros, se a gente pedir para ele andar, ele vai dar uma volta completa. Então, eu vou aumentar aqui de novo a tabela. Aqui a gente não precisa mexer mais. E vou voltar aqui agora para a parte de sonda. O que é essa parte de sonda? Essa superfície aqui, por mais perfeita que ela possa ser visualmente, ela está irregular. Então, nós vamos fazer, seja por uso, seja na hora de prender. Então, nós temos que fazer o escaneamento dessa superfície. O que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Colocar a garra jacaré aqui. Colocou a garra jacaré, coloquei a garra jacaré do outro lado e vou clicar aqui em sonda. Aqui, as configurações de sonda são o seguinte. Eu vou colocar 30 milímetros de velocidade de descida para que ela possa descer de forma fácil. Eixo X, não quero que ele ande nada. O eixo Y, não quero que ele ande nada. E o eixo Z, o máximo que o meu eixo Z vai poder descer antes de acusar um erro, menos 2 milímetros. Vou vir aqui e vou apertar em sonda. Ele está perguntando se você colocou essa garra na posição e se está ligado na frente da máquina. E está perguntando se eu quero ver essa mensagem novamente. Eu não quero ver essa mensagem nua porque toda vez que eu apertar sonda, eu já sei que eu vou ter colocado esses dois itens. Então, ele veio e posicionou. Só que aqui foi o seguinte. Aqui ele posicionou, só que eu tinha deixado esse valor aqui fora do zero. Esses três eixos aqui deviam estar zerados. Eu vou fazer novamente então, somente para a gente conseguir ver. Eu vou subir um pouquinho essa fresa. Vou subir ela aqui um milímetro para cima. Vou clicar aqui de novo. Vou zerar os três eixos. Agora eu não preciso mais configurar nada. E vou clicar aqui em sonda. Olha o que ela vai fazer. Ela vem até encostar. Na hora que ela encostar, eu aperto o zero aqui. Então, eu sei que agora essa aliança está... O nosso frese está alinhado na nossa ponta inicial da aliança. E eu preciso escanear na superfície disso aqui para ela poder trabalhar. Você lembra que na aula passada, eu tinha falado que eu não ia fazer ela com o perímetro total porque ia demorar muito? Se por acaso eu colocasse o perímetro total, ela ia querer escanear o perímetro inteiro aqui para poder fazer essa usinagem. E não é o nosso caso. Eu só quero que ela escaneie a parte onde eu vou usinar. Por isso que eu coloquei 20 milímetros lá. Então, eu só quero que ela usina somente... Eu quero que ela escaneie somente essa parte aqui. Vou clicar aqui em sondagem de nível. E aqui na sondagem de nível, nós temos algumas configurações a serem feitas. O altura máxima do eixo Z. Eu vou colocar aqui 1.5 milímetro. Eu quero que ela suba bem pouquinho. Isso aqui é o quanto que ela vai subir entre pontos. Ok? A velocidade ainda está em 30. Eu vou fazer uma lenta. E vou colocar aqui uma matriz 5 por 5. Isso aqui é o quadriculado, o quanto de pontos que ela vai dar. E vou selecionar aqui e clicar aqui em margens. Então, ela vai fazer o escalamento aqui, aqui e aqui. Ela vai pular aqui, aqui e aqui. E vai indo. Eu poderia até aumentar um pouquinho aqui no eixo Y. Para dar mais alguns pontos. Vou clicar aqui em margens de novo. E ela vai cada vez aumentando. Se eu colocar aqui mais um, ela vai aumentando. Ok? Está vendo? Ela está subindo. Só que se você colocar muito, vai ficar mais perfeito. Mas demora mais tempo. Então, assim. Eu vou colocar 7 e 6. E vou deixar ela fazendo esse escaneamento ponto a ponto. Selecionado isso aqui. Vou clicar aqui, então, em escanear. Não preciso mexer mais em nada na configuração. Só vou clicar aqui em escanear. Olha o que ela faz. Ela levanta. E ela automaticamente começa a fazer o escaneamento da superfície. E aqui, se der um zoom. A gente vai conseguir ver. Que ela está me dando um número. Mas o que é esse número? Esse número é justamente o quanto a aliança está deformada em relação a um ponto zero. Então, esse ponto zero aqui está no zero, zero. Como essa aliança é uma curva. Ela está baulada assim. Ele está me falando aqui que ela está baulada 0,57 milímetros na parte. 0,60 na parte mais alta dela. Está vendo? E ele vai corrigindo a aliança para mim. Automaticamente. E aí, eu não preciso me preocupar mais se a aliança é reta, se a aliança é curvada. Ou qualquer outro tipo de trabalho que a gente queira fazer com qualquer tipo de aliança. Vamos esperar ela terminar. E aí, eu retorno aqui para a gente poder ver. Bom, finalizado então, essa parte do Auto Level. Agora, nós vamos vir aqui, sem mexer em nada. Nós vamos somente tirar a garra jacaré. E vamos desconectar da máquina, inclusive. Vamos deixar sem o cabo conectado em parte alguma. Sem mexer em nada. Não estou agora alterando ponto nenhum. Eu só vou vir aqui agora e vou apertar na parte controle e apertar o começar. Ok? A gente não vai fazer mais a configuração nenhuma. Vamos deixar exatamente o jeito que está todos os parâmetros aqui. E vamos deixar a máquina poder começar o trabalho. Então, só vamos apertar aqui e vamos ver a CNC fazendo o seu percurso. Ela vai ligar o spindle e vai começar a fazer o corte que a gente solicitou. Bom, moçada, então, como a gente viu, a aliança acabou. A máquina acabou de desligar. Eu só vou abrir aqui então. E vou pedir para... Só vou limpar ela aqui para a gente ver como é que ficou o trabalho. Vou passar um pano aqui somente. Estou tirando somente o... Só limpando para a gente ver. Vou pedir para ela andar aqui pouca coisa. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o passo para a gente conseguir pedir para ela andar. E olha como é que ficou a qualidade do trabalho. Então, o trabalho foi muito bem executado, sem nenhum tipo de problema. E olha o tamanho que estão essas peças. Eu vou tentar soltar ela aqui agora. Vou levantar um pouquinho o eixo Z da máquina. Vamos ver que esse equipamento aqui está preso no eixo Z. A câmera está presa no eixo Z. Deixa eu aumentar um pouquinho o passo aqui para a gente conseguir... Eu consegui virar e soltar a aliança apenas. Então, aqui eu soltei a aliança. E agora aqui vai dar para ver... Deixa eu ver se a câmera pega o foco. Para a gente conseguir ver o trabalho. Bom, vou gravar aqui com o celular agora. Vou adicionar aqui no vídeo essa parte. Vou gravar com o celular que eu consigo fazer... Uma... Uma gravação mais detalhada com o zoom do celular. Beleza? Bom, moçada. Então, nós terminamos aqui... A... A gravação. E agora vou mostrar aqui para vocês o detalhe... Que o equipamento está dando. Olha a precisão. Tá? Olha a precisão desse coração. Vou tentar dar um zoom aqui. Para a gente conseguir ver melhor. Mas olha a qualidade. E precisão do equipamento. Lembrando que eu utilizei uma fresa V-flet. E não uma fresa com a ponta reta. Beleza? Então, para quem ainda não tem só 100 CH3N. É só entrar em contato e diretamente com a gente. Ou no Mercado Livre. www.h3n.com.br E se inscreva no nosso canal aí. Abrite as notificações. Quem gostou, deixa aí o seu like. Obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau Tchau.